Olá meus amigos, eu sou o Jeová Santos, quem não me conhece, nós estamos procurando achar o pigmento para fazer as nossas tintas, esse vídeo é a continuação do vídeo de ontem que eu comecei a passar a técnica da procura dos pigmentos e estou concluindo hoje, já estou aqui com o balde, hoje eu trouxe uma novidade que é uma peneirinha, aí pessoal comecei procurando aqui o pigmento, olha o que eu encontrei aqui, coloquei uma banana aqui na ponta da varinha, vou levar lá e eu vim pegar a natureza, gente, você pega o lixo, olha isso, você trata bem a natureza, a natureza agradece, gente, olha, nunca é tarde para fazer o bem para a natureza, isso é uma cena emocionante, olha lá que linda, olha olha lá, que coisa linda, vamos ir lá, gente, nosso país é lindo, o Brasil é lindo, vamos cuidar dessa terra enquanto a gente pode, gente, terra abençoada, olha que linda, e vamos continuar, vamos continuar com a nossa, vamos achar o, vamos atrás do pigmento, do pigmento escuro que ainda está faltando para a gente aqui, o pigmento branco, preto, depois nós vamos começar a fazer a parte da da maceração, da mistura, da moagem do pigmento, tá, você acha? Vamos lá, por isso que eu filmei bastante para baixo ontem, né, mas hoje eu vou dar mais panorâmica, assim, olha que bonito que fica, aqui de onde eu estou aqui é impossível, né, porque não parece, mas é, tem uma distância considerável daqui lá, deixa eu jogar essa pedrinha lá embaixo para vocês verem a distância que é, olha lá, olha lá, nem apareceu, né, olha isso, vamos ali, naquela parte que a gente não foi ainda, a parte inexplorada, a parte de, opa, um buraco, aqui, vou olhar para cima, só para descer lá não é fácil não, a gente conseguindo descer, vamos cavar lá, porque eu tenho certeza que ali vai encontrar o pigmento escuro que a gente precisa, tá bem? Se eu não achar, eu não vou fazer a tinta da cor que eu não achar, tá, gente, eu vou fazer só da cor que eu encontrar, a que eu não achar fica sem fazer, fica para outra etapa, porque, por incrível que pareça, na hora de confeccionar as tintas, dá um pouco de diferença nas cores também, ah, é tudo igual? Não, não é tudo igual, não é, vamos tentar descer por aqui, Vamos ver se aqui não quebrar, tá bom, tudo pelo pigmento, esse aqui é o lugar mais limpo que eu achei para descer, Não tem outro lugar, gente, eu estou, só que aqui embaixo está meio perigoso aqui, tá, vamos ver se eu consigo por aqui, Vixe Ali, aquele lá tem um negócio complicadinho ali, deve Já, eu volto já Essa peneirinha Também aqui tem uma colher de pedreiro, martelo E trouxe dois recipientes de bambu Que é para colocar um, para colocar o pigmento branco e o preto, se eu achar, tá Os demais, se eu achar em pedras, já está ajudando Ontem, eu filmei muito para baixo, né, mas porque o lugar é íngreme demais, tá Então, não tinha como filmar muito para cima Então, vamos andar para aí, ver se a gente acha o pigmento, o pigmento escuro, né Ontem, bem, eu já estou num lugar meio longe aqui, ontem, nesta pedra aqui Eu encontrei o pigmento claro aqui ontem, né Olha aqui os vestígios dele aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ó, isso aqui é a sobra dele aqui, ó Tá vendo essa pontinha branca aqui, ó Vou pegar minha colher Essa pontinha branca aqui, ó Essa pontinha aqui, ó Aqui, ó Esse branquinho aqui, ó Esse aqui é pigmento, ó Beijo aqui, ó Esse aqui, ó Ó Aqui, ó Ó como é que eu sei Ó Parece talco, parece trigo Olha que coisa linda que fica, ó Isso dá um pele Coisa mais linda do mundo O pele que dá aqui A cor pele Tá Então, vamos ver se nós achamos o O pigmento preto Aqui é um lugar meio complicado É um lugar muito fechado, tá bom Tô vendo uma pedra ali Tem muitas pedras aqui Uma vez eu quebrei uma dessas aí Tinha um Tinha uns cristalzinhos dentro assim Tipo É Ametite Essas coisas Essa é dura, ó Mas geralmente essas pedras eu contei Você pode deixar Minérios dentro Ouro, até diamante, tá Essa eu acho que não quebra É impossível Não quebra É impossível Mas você não vai achar um diamante Uma pedra mole Eu nem vou tentar Mas deixa ela aí Na outra volta que eu vier aqui Eu vou levar ela pra mim Fazer um teste Bora, eu não vim procurar Pedras preciosas Mas pigmento Hoje está um dia ensolarado Mas está meio escuro aqui, tá É um pouquinho complicado aqui Mas vamos tentar Descer Como eu falei É andar com cuidado Por causa de bichos Que são sonhentos Tá bom Esses lugares Se você não pensa Que tem Que não tem Mas não se engana É onde tem Tem um lago aí embaixo Tem uma caverna ali Muito sinistra Não sei o que pode Só ter dentro dela Tem um buraco muito feio aqui Olha isso Vocês não fazem ideia Gente Quase o carimbo Ele é fundo Não parece Mas dá uns três metros Para baixo Olha o coqueirinho aqui Quando está com um metro e meio Você quebra esse miolo dele Já tem palmito E as pessoas morrem de fome No lugar que tem isso aí Eu estou vendo É um pigmento muito vermelho Ali embaixo Muito vermelho Só que aqui Não vai ter como eu passar para lá Porque aqui está atolando Aqui Tá Vamos dar a meia volta aqui Vamos por ali Estão muito sinistras Essas pedras aqui Vamos por ali É o cipó do Tarzan Não Caiu não vou não Que é íngreme gente Não faz ideia Não precisa fazer sacrifício Para achar pigmento É que eu estou andando Onde eu conheço Onde eu sei que tem Essa é a diferença Aqui tem muita ortiga Aqui viu Olha o espinho Olha os espinhos Que tem aqui São grandes Caderno 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 É gato Olha Quando pega Ele corta Gente Já pegou aqui Na minha camisa Olha aqui Aqui pra vocês verem, ó, 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 o bicho é terrível, agora pegou no meu braço, ó, vixi, vamos lá. Aqui é capaz de ter o que eu preciso. Vixi, espinta, hein, rapaz do céu. É bem ali que tem, tem até lá. Nossa aguinha, tem até peixes ali, filmar assim pra todo mundo ver. Olha a minha marca. Vamos ver se eu acho que é o lugar. Perto do bloco, tô chegando já lá, que eu deixei marcado lá no lugar. Aqui tem uma vasilha jogada aqui, ó. Isso aqui dá pra gente usar por terra dentro. Aqui tem um pigmento preto, não vê se eu acho. Não sei se ainda tem. Esse dá um terradão sépia muito bonito. Excelente sépia. Mas tem um porém. Não presta. Muito arenoso, ó. Ó, nem suja a mão, ó. Eu lembro que tinha um pouquinho de preto por aqui. Aqui, ó. Preto de humus não serve, gente, nem de carvão, viu? Preto de carvão não serve. Nem de humus. Tem que ser... Tem que ser tipo de uma argila expandida, preta. Vamos ver. É aqui que eu peguei. Ó. Ó como pintou minha mão, ó. Essa terra aqui, depois nós vamos passar ela na peneirinha. Que tá misturado com areia. Porque ela tá muito suja. Depois nós vamos ter que fazer essa daqui, gente. Pra usar ela. Vocês nem imaginem o que eu vou falar pra vocês agora. Isso que eu vou falar, você pode escrever num livro. Tá? Você pode escrever que você vai ficar assustado com o que eu vou falar. Tá? É outro segredo. Que já valeu a curtida e já valeu o like do vídeo já. O que eu vou falar pra vocês aqui agora. Vocês não imaginam o que eu vou falar. Vocês não fazem ideia. É o seguinte. Pra mim separar... A areia... E a pedra... Dessa terra boa pra fazer desse pigmento... Eu vou ter que usar o processo de decantação, gente. Decantação, você dilui tudo isso aqui em água. Dá trabalho. Dilui em água. Mexe bastante. Pode até bater no liquidificador. Se você quiser. Mas eu não aconselho. Porque a areia vai quebrar. Depois que você misturar bastante... Vai decantar toda essa sujeira. As pedras maiores vão ficar pra baixo. As pedras maiores vão ficar pra baixo. É o processo da decantação. Aí... As maiores descem. As pedras... A areia fica um pouquinho acima. E acima de tudo vai ficar o pigmento preto puro. Vai ficar o pigmento. Isso é uma aula. Vai ficar o pigmento puro. Vai ficar uma espécie de uma lama. Aí você tem que jogar aquela água fora. Raspa a parte de cima do pigmento. Faz outra vez. Põe água e tu vai não mexer. É a segunda vez que você tirar aquele pigmento fora. Vai ficar aí embaixo e a pedra embaixo. Aí você vai ter uma pasta úmida. Molhada. Aí tu tem que pôr pra secar. Fica igual tijolo daí. Mas você sabe que é pigmento. Aí você tem que pegar aquilo ali. E fazer o processo da moagem. Eu... As minhas coisas são tudo simples. Porque é tudo artesanal mesmo, né? Daí eu vou pegar o pigmento preto. Esse que eu separei. Aí vai secar no sol aquela lama. Aí você tem que socar outra vez. A areia é pigmento. Aí você pode bater com o martelo dentro de uma lata. Com o cabo de um... Alguma coisa de ferro. Ou então você pode pôr num pano. E ir batendo com o martelo, né? Pode ser um couro. Porque o pano rasga. E você vai perder pigmento. E não dá pra perder nada, tá? Então isso aí é o máximo. Então... Antes de eu fazer essa pigmentação. Eu vou ter que decantar. Eu vou ter que fazer o processo de decantação. Pra você entender como é que funciona isso aí. Tá? Ah, mas é fácil. Não, não é, né? Só que é uma coisa tão satisfatória. Você saber que aquele produto. Que aquela tinta ali que você fez. Tá funcionando. O quadro fica suave. E com o passar do tempo. A qualidade continua, né? Então é muito legal, gente. É muito... É muito bom, sabe? Eu dou pra beber água aqui, ó. Tá? Se tiver sede, ó. Pega uma cegueta. Corta. Tem muito bambu. Você faz os recipientes pra colocar a cor. Praticamente eu achei o pigmento da tinta escura, né? Vou procurar aqui o pigmento da tinta branca. Ache ou não ache. E a gente vai passar daí pro processo da fabricação da tinta. Tá bem? Mas não todas as tintas que a gente faz que precisa decantar. Não. Não é todas. Não, não, não. Só quando ela vem muito impura. Igual esse preto aqui. Que tá muito sujo. Que tá misturado com areia. Misturado com pedrinhas, né? Mas ele vai ser muito útil pra nós, né? Aí eu tô com dois recipientes aqui na mão. Né? Tá? Um tá com o recipiente do preto, ó. Esse outro aqui é pro branco, ó. Pra você pegar as cores primárias, que são vermelho, o amarelo e o azul, e transformar nas secundárias e nas terciárias, só em fábrica, gente. Tá? Só se você comprar a tinta pronta da loja e fazer. Muito difícil. Tá bem? A gente aprendeu na dificuldade que basta 12 cores pra você fazer quadros lindos. Não precisa ter coisas muito chiques. Não precisa ter pincéis caros, importados. Não precisa ter espátula chique, né? E no começo eu pintei muito tempo com espátula feita de bambu. É mesmo. Acho que eu vou levar um pedaço de bambu pra mim fazer uma espátula de bambu pra vocês verem como é que funciona. Espátula de bambu é tudo de bom. Não precisa espátula comprada se você quiser, tá? É bom você ter uma espátula de aço dessa comprada também, né? Quer dizer, eu tenho alguns, né? Mas a espátula de bambu é tudo de bom, tá? É natureza. Você já tá aqui perto. Você já tem... Se você não tem um recurso, tudo bem, né? Mas eu, no meu caso aqui, já tô aqui de frente do lugar já. Eu já tô de frente pra natureza. Olha que bonito, ó. Olha o bambuzal, as aves cantando. Vou dar um 180 aqui pra vocês verem, ó. É natureza, gente. Um barranco. Tá bom? Então vamos lá, então. Vamos levar isso aqui. E na caminhada vamos ver se a gente consegue encontrar o pigmento... Ele não é branco, não existe, né? Tá? Vamos ver se a gente acha algo relativo ao titânio. Relativo ao zinco. Mesmo que não fique legal, eu quero fazer sim, natural, tá? No último caso, daí a gente apela pra parte química daí. Mas não vai ser necessário não, tá bem? Porque aquele pele que eu tava mostrando pra vocês ali... Não tem como você comprar uma tinta dessa. Não tem jeito. Você tem que fazer. Achar na natureza. Coisa que Deus criou. E a gente usufrui. Essa vida é uma maravilha, né? Então vamos lá. Essa árvore aqui é... Acho que é uma engraçada. Pareceu uma ganhadinha. Muito bom pra comer. As árvores comem a sementinha. Achar lá... Tchau. 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 Parece inhame, né? Isso aqui é a taioba. Porque o inhame, a folha dele não entra aqui até o meio. A folha do inhame, ela vem até aqui e curva. Ela vem até aqui e curva. A taioba que já vem até aqui. Essa folha aqui, essa folha aqui eles tiram a casca. Eles comem isso aqui. Lá embaixo tem uma batata também que ela tem o mesmo sabor do inhame. E essa folha, você pode tirar a estalinha do meio quando ela é grande. Você cozinha, ela tem o sabor do couve. Com dez vezes mais propriedade, tá? Ela pode fazer refogada ou cozida, tá bom? É uma planta muito saborosa isso aqui. Isso aqui já é um pé de almeirão. Almeirão também que é comestível. Isso aqui é serralha. É uma planta comestível também. É uma planta que tem muito aqui no Brasil. Ela tem várias espécies, mas é muito comestível. Incrível que pareça, isso aqui é um pézinho de tomate, tá? Isso aqui é outro pé de serralha. Mamona. Pé de almeirão. Isso aqui, gente, isso aqui é o mirtilho brasileiro. Olha aqui, ó. Se chama Maria Pretinha. Quando ela tá pretinha, você come. Isso aqui, se você pode comer, essa folha aqui, ó. In natura. Ela é vermífuga. E essas frutinhas também é afrodisíaco, viu? Agora eu falando isso aí, todo mundo vai querer vir aqui catar o mirtilho. Então, a fauna riqueza. Isso aqui é o... É a pitanga. Pé de pitanga. Aquilo ali é um palmito que nasceu ali, né? E a natureza brasileira, a fauna, a flora, as coisas aqui é muito ricas. Esse aqui, gente, olha isso aqui. Esse aqui é famosíssimo. Você pode comer duas, três folhas, que não faz mal pra você. Você vai ficar sem verme. Ela tem o mesmo efeito da ivermectina. Se chama mastruz. Tem gente que fala que é mentruz. Esse aqui é o picão. Ele dá um picãozinho que gruda na roupa. Essa folha aqui também você pode comer refogada, ó. A folha do picão. Tudo é alimento, gente. Tá? Aquele lá na frente, lá, ó. É a ortiga. Ortiga. Olha quanta ortiga. A ortiga, gente, é um... É um tipo de hortaliça também, aí, ó. Você pode comer ortiga refogada. A ortiga, ela tem várias propriedades. Inclusive, é... Pra quem tem diabetes, né? Pode puxar aí no Google pra você ver. Comendo ortiga na salada. Tá? E se eu for falar de planta aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo. Porque hoje é sobre pigmento. Tá bom? E vamos atrás do branco aqui, ó. Eu tenho uma fontezinha aqui, que tem tintas aqui, ó. Essa aqui mesmo. Que eu já estive aqui ontem, já. Pegar esse recipiente aqui que eu achei. Vamos ver se tem alguma coisa que preste aqui. Quase. Quase. Mas não tá muito branco, não, gente. Ó o barulho. Tá arenoso. Eu devo ter em casa um pouco de pigmento natural branco. Opa. Aqui, um branco aqui. Mas tá muito ressecado, gente, ó. Esse é branco, ó. Esse é branco. Natural. Tá vendo? Vou jogar fora isso aqui. Vou guardar esse pedacinho aqui. Olha bem. Olha bem pra vocês irem de perto. Eu vou dar zoom, ó. Deixa eu ver se eu acho mais. Pera aí. É igual eu acho a agulha no palheiro, gente. Olha aí. Olha a outra aqui. Deixa eu ver se é. Nossa, esse é pedra bruta. Nem mexe. Deixa eu levar só esse de branco. Prefiro não levar nada hoje. Olha o cachê de branco, gente, ó. Igual a nada, ó. Tá? Se for correto com as coisas, eu vou deixar ele aqui. Vou levar hoje. Fica sem branco. Então nós conseguimos só o preto, só. Tá ali, ó. Dentro do recipiente de bambu, tá? Esse aqui não vai. Essa colher vai. E vamos pro próximo passo, tá? Vamos ver a confecção da tinta, tá bem? Eu não sei se vou precisar fazer a decantação do preto. Mas depois vocês vão ficar sabendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa banana vai cair aqui, aquela ribanceira que eu achei o pedro, chapéu de couro, essa planta é remédio também, para assar uma goiabinha docinha, muito boa, fácil usar, vamos subir. Olha gente como é que não é brincadeira, tudo íngreme aqui, olha isso, lugar lindo, isso não é sacrificoso gente, se eu não gostasse de fazer isso eu não faria, isso é muito bom, você sabia que Deus providenciou tudo, hoje 70% dos pigmentos hoje são naturais, eles são tirados da, é natural, é tirado de rochas, de pedra, de rios né, agora temos os pigmentos também que eu uso para aquarela, tirado da clorofila das plantas, tirado das flores, da beterraba, isso já é uma outra história tá, vamos focar nessa primeiro, mais para frente nós vamos chegar nisso aí, você vai fazer aquarela sem precisar comprar tinta, nem um tubinho também, não pelo fato que a tinta comprada não é boa, são excelentes, é pelo fato de você ter o orgulho de falar, isso aqui é 100% produzido por mim, tá ok? Então, que Deus abençoe, um abraço, aí na, no próximo vídeo, talvez eu já consiga estar preparando esse material, tá? Vocês não sabem o tanto que eu caminhei para não seguir esse pigmento de preto aqui, viu? por pouco não, mandei bastante, por você, tá? Deus te abençoe, e a tinta nosso vai ficar bom? Se acha? Ou será? Se acha ou será? Responde aí, o que você, se acha? Ou será? Então fala aí, se acha? Ou fala? Será? Ah, você escolhe, vamos lá, vamos lá conferir. Ser um grande artista começa assim, não é só ficar atrás dos holofotes detonando as telas. Por vezes eu busco a pigmento, eu levei uma bolsa com garrafinha d'água, pacotinho de bolacha, uma faquinha, né? Bastante coisa. Mas quando você vai andar num lugar muito longe, assim não tem problema nenhum, né? Ouro! Quem sabe no próximo passo a gente já começa a fazer a nossa tão preciosa tinta. Chegando, chegando. Se você gostasse, deixa o like, se inscreve aí, tá bem? Um abraço. A gente te abençoe.